Salve galera da Fica Brasil, beleza? O meu nome é André e o meu nome é Marcos E no vídeo de hoje, treino top do Barcelona, mano De condução de bola Messi, Soares, acho que esse trabalho já foi feito até quando o menino Ney tava no Barça Espero que volte, aos guris Confere aí o trabalho como é que é, ó galerinha Like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí Treino europeu, beleza? E ó, tá vendo aquele xizinho lá? Pois é, mano, é sinistro o treino Vamos iniciar aqui a primeira passada do trabalho, beleza? Intenso, rápido, bola bem colada no pé, beleza? Esse é um treino que o Messi faz bastante ele Ele fez até na casa dele esse treino, então é muito top E ele aprendeu no Barcelona, mano Calou, que estrutura top, vamos lá Treininho europeu dos guris, meu bruxo Bora E agora volta correndo Saltando os obstáculos aí Treininho europeu aí do Barça É isso aí, vai ficar Brasil Lembrando, galera Lembrando Salto O primeiro salto você vai fazer com a perna esquerda O segundo com a perna direita Nunca com as duas pernas no chão Senão você não vai escapar do carrinho, papai É pra simular o marcador Salta com uma perna bem e depois a outra Trabalha as duas Eu fiz quatro, mas é duas Um, dois, três e foi 3 minutos top demais, papai Então galera, esse foi o Ah, moleque Se ligou, hein, papai Aí, ó E foi o gol, hein O VAR, o VAR deu o gol Então galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aprendido esse treino top do Barcelona Já estão me montando aqui outro trabalho, mano Nossa Hoje está saindo muito vídeo top pra vocês, beleza? Então confere a sequência de vídeos aí durante a semana Treina bastante É os guris, deixa like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho das notificações Mesmo que você seja inscrito, ativa Porque o YouTube não está mandando pra todo mundo aí É de extrema importância Valeu, falou Tô abafadão Trabalhinho top Caralho, vocês estão vendo, mano Trabalhinho pegou É os guris, valeu, falou Manda um tchauzinho, Andrei É nóis Tchau